Dando consequência ao nosso depoimento, nós estamos conversando a respeito do seu trabalho na Baiton. Isso. O senhor tinha sido designado como assistente do Baiton Júnior. Isso. Se o senhor pudesse iniciar o depoimento de hoje com as atividades desenvolvidas nesse período, por favor. Eu tenho impressão que eu tinha abordado com vocês, que quando eu desci de ser desenhista técnico do Departamento de Engenharia de Baiton Companhia no Rio de Janeiro, que ficava ali na esplanada do castelo, o doutor Alberto Baiton Júnior me chamou para ser assistente dele. Ele até fez uma referência, que eu tenho impressão que eu já comentei, ele me disse dizer, você vai ser meu arquivo ambulante. Tudo que eu preciso saber, você tem que ter na sua cabeça. Porque quando eu esqueci, eu vou perguntar para você. Eu comecei a me empanhar nos negócios gerais da firma, que a minha visão era muito estreita para o Departamento de Engenharia e Departamento de Ar-Condicionado. Mas a firma era muito grande. A firma tinha filiais em todas as capitais do Brasil, na época, e tinha uma filial em Nova Nova Iorque. Ela foi fundada em 1903 por Alberto Jackson Baiton, que era chamado de Baiton Senior. E o Alberto Jackson Baiton Junior era o diretor na época que eu assumi, que chamava gerente geral, que tomava conta de todas as atividades. E foi uma firma que o americano chama de One Man Business, que era o negócio de um homem só, porque ele era o dono de tudo, não tinha sócios. A firma tinha uma característica jurídica interessante, porque era uma firma de responsabilidade solidária. Então, os sócios cotistas respondiam com todos os bens para qualquer passivo da firma. Não era uma firma limitada. O limitada significa que os sócios só respondiam pelo limite de seu capital na empresa. A solidária é todo o patrimônio do sócio. Até a camisa do sócio responde pelo passivo da empresa. Então, era uma coisa muito séria. E justamente nessa época eu vinha constatar que a firma era muito grande, mas não tinha uma estrutura administrativa adequada ao tamanho dela. Porque tudo convergia para um homem só, esse homem não tinha uma estrutura para poder ver os vários departamentos. Mas ali tinha minas, impostos de causa, através de uma subida de área, que era a Companhia Geral de Minas, tinha minas de bauxita, que é o minério que faz o alumínio, e tinha de gircônio, girconita, como tinha também de uma série de materiais secundários que serviam para uso em cerâmica. Eram argilas especiais. Agilas com características diferentes. E o grande fornecimento dela era de bauxita, que também se usava. Além de que a matéria prima fundamental do alumínio, ela, através do sulfato de alumínio, que vinha da bauxita, servia para tratamento de água. Porque era ela que fazia a decretação das impurezas da água. Então, nós vendíamos muito para as estações de tratamento de água que existiam no Brasil, em vários estados do Brasil, como também vendíamos para a Argentina, para chamá-las de obra sanitária da Nación, que era a parte de tratamento de água da província de Buenos Aires. E ela tinha, além disso, na parte industrial, a fabricação de transmissores de rádio, transformadores, móveis de aço. Era de uma diversidade incrível. Discos fonográficos até de uma outra subsidiária, que era chamada Gravações Elétricas Brasileiras. O label, o nome do disco era Continental, foi a mais famosa empresa de disco com a música brasileira. Era o maior repertório de músicas brasileiras. E essa era uma empresa, inclusive, bastante lucrativa. Então, essa falta, essa diversidade que eu estou descrevendo aqui, mais na parte de engenharia, que tinha vários aspectos da engenharia, era uma diversificação muito grande de uma empresa muito grande. Isso tudo concentrado em um momento só. Era uma estrutura administrativa altamente eficiente. Porque, além do mais, tinha o controle dos filiais e da filial do Nova York. E aquilo me chocou, porque eu já tinha uma noção, pela cadeia de organização racional do trabalho, que era dada pelo César Catanhete, na escola. Era um grande engenheiro, era um grande conhecedor da organização racional do trabalho. Eu já tinha uma noção teórica que aquilo não estava adequado. Mas, ao mesmo tempo, não me cabia, naquela fase, eu estar questionando ou dando palpite, porque eu ainda era muito garoto demais. Mas já tinha uma percepção que aquele esquema não era um esquema apropriado para o tamanho da organização. Aí eu passei a me influir cada vez mais nas negociações de o doutor Bairton Júnior, porque eu me reunia, quando ele se reunia com o chefe desses vários departamentos, eu estava presente, então eu passei, de uma certa forma, a conhecer melhor e mais detalhe o que se passava em cada uma dessas atividades. Então, aquela expressão que ele usou, meu arquivo ambulante, passou a funcionar e eu realmente comecei a me tornar um arquivo ambulante. Porque eu cometia minhas anotações, tinha meus cadernos, minhas fichas, eu ia sistematicamente anotando tudo, eu passei a começar a ter uma noção bastante grande da complexidade da firma. Bom, o que é exodestino que eu acabasse ficando noivo de uma das filhas dele, que era a Lila. O nome verdadeiro de minha esposa é Brasília. Começamos a namorar e começou a evoluir o namoro e chegou uma hora que ele percebeu que o namoro ia acabar dando noivado. E quando chegou na véspera desse noivado, ele me chamou e disse, olha Paulo, deixa eu explicar uma coisa a você. Se você está pretendendo casar com a minha filha e dar um golpe do baú, eu devo lhe dizer que você está dando o golpe errado, porque eu estou falido. Eu estou com uma dificuldade financeira muito grande. então, se isso ocorrer, eu quero separar a engenharia do resto da firma para construir uma empresa livre de dívida, dar isso para você, porque eu não quero que a minha filha passe as angústias que a minha esposa passou. Naquele instante, claro que eu tinha um certo complexo de golpe do baú, porque eu vinha de uma família de classe média. Então, eu estava muito longe de poder pretender que fosse uma família rica, porque não era. Então, eu resolvi ser um pouco de herói. Dizem, não senhor, eu não aceito isso, eu quero ficar do seu lado, eu vou lutar com as dificuldades até o fim. E realmente foi o que aconteceu. E, por incrível que pareça, foi a melhor coisa que podia ter acontecido para mim. Porque eu fui enfrentando essas dificuldades nesses anos posteriores, que eram muito maiores do que eu jamais poderia imaginar, é que eu tive um treinamento para a vida que nenhuma universidade, nem um PhD, nem um master do mundo poderia me dar. Porque eu enfrentar na realidade, nessa época eu devia estar com 20 anos, com realidade, uma situação extremamente angustiosa, difícil e complexa. E eu consegui, pouco a pouco, e me enfonhando ali tudo, até que, quando eu casei, também tinha no meio dessas operações, que foi uma, na patinjaria, uma estrada de ferro, no Paraná, ligando a Pucariana Ponta Glócia, que se chamava Estrada de Ferro Central do Paraná. E dessa estrada de ferro, surgiu um outro apartamento, que era a colonização, que era uma área de aproximadamente 75, 80, 90 mil alqueires, alqueires paulistas de terra, que faziam limite. O companheiro de terras norte do Paraná tinha sido aquele grupo inglês que tinha aberto várias cidades com fazendas médias, não eram grandes fazendas, para desenvolver o norte do Paraná, que, com a Segunda Guerra Mundial, com as dificuldades financeiras do Império Britânico, eles venderam para um grupo de São Paulo, que pegava Herma Moraes Barros, Gastão Vidigal, mais uns dois ou três grandes grupos paulistas, que, no momento, eu não estou lembrando. Esse foi o modelo, modelo para nós, em baixa de companhia, porque foi de um sucesso incrível e foi uma grande contribuição que os ingleses deram ao lançar o modelo e desses grandes paulistas que aproveitaram o modelo e seguiram, aprimoraram, e você daí vem, surgiram cidades desse modelo como Londrina, como Maringá, como Apucarana, as grandes cidades do norte. Londrina foi a maior delas, Londrina foi uma cidade fantástica. Quando eu fui para Londrina, Londrina estava em um desenvolvimento atropelado. Maringá estava no começo. Eu peguei Maringá com um campo de aviação de terra ainda, onde a empresa que pousava lá, aquela, como é que chamava, meu Deus do céu, antecessora da Real, é uma empresa, eu acho que era aqui de São Paulo, que voava a DC-3. e Londrina tinha um cinema, Londrina tinha uma avenida central, mas o fato é que ela já estava no papel totalmente desenhada. Então, foi uma cidade projetada. Então, ela já era uma cidade que ia acabar sendo como Londrina, uma grande cidade que acabou se tornando, hoje é uma grande cidade. Cianóste era um acampamento. Cianóste, se não me falha a memória, é a cidade onde o filho desse próster do PT, o muito comentado, que era chefe da Casa Civil do Lula, José Diceu, o filho dele foi prefeito de Cianóste. E eu acho que o José Diceu morreu em Cianóste. Na minha época, Cianóste era um acampamento. Interessante que quem ia para esse acampamento era o presidente do Banco do Brasil, que era o general Anápio Gomes. Ele ia lá para caçar, para pescar. Já é bem mais próximo também do Rio Paraná, que era um pesqueiro fenomenal naquela ocasião, naquela época. Então, essas recordações foram deliciosas. Nessa multiplicidade de ramos em que se dividia Baiton, qual foi o primeiro caso concreto importante com que o senhor se defrontou? Como assistente de Baiton Júnior? Foi a cidade de ferro sentado para lá. A cidade de ferro sentado para lá foi o investimento brutal que Baiton Júnior fez. Naquela ocasião, ele tinha, que a Caterpillar dizia que Baiton Companhia tinha o maior parque de máquinas Caterpillar ao sul do Rio Grande. Rio Grande é aquele dia dos Estados Unidos e do México. Então, ao sul do Rio Grande, ele pega toda a América Latina que estava em mãos de Baiton Companhia. E também foram os primeiros caminhões que eles chamam off-road, fora da estrada, que eram caminhões gigantes, caminhões de pneu. O pneu era um monstro, maior que um homem. Ele devia ter um diâmetro de um metro e meio, dois metros. E eram pneus enormes para poder carregar o maior volume, o maior tonelada era de terra, as escavadeiras, os tratores. Os tratores tinham desde o D6, D7 e a maior fronte era o D8, que era justamente naquela ocasião os tratores Caterpillar mais poçantes, de maior impulso. e essa era uma obra contratada do governo do Estado do Paraná. Aí tem uma estrutura financeira bastante complexa. Eu poderia dar um... valdoazou, como se diz, dar uma pequena passada apenas para poder... É importante. Justificar, porque foi uma inovação na época, o porquê que acabou essa empreenda botando baile de companhia, esse empreendimento botando baile de companhia em uma situação muito difícil. Tinha aqui em São Paulo um corretor famoso, que era muito amigo de Baiton Júnior. No momento, eu me esqueço o nome dele, mas vou lembrar já já. Esse corretor, ele tinha bolado um sistema onde o governo do Paraná, que era vendedor de terras devolutas, e ele, então, vendia para a companhia de terras do Paraná e para outras pequenas empresas, terras do Estado, ele, então, voou um sistema onde o Estado iria emitir títulos para a estrada de ferro central do Paraná. E quem comprasse esses títulos do Estado, portanto, fornecendo dinheiros para o Estado, receberia um desconto na compra de terras devolutas de 10%. Então, isso foi estudado e planejado de acordo com o mercado que existia para a compra desses títulos. Os compradores de terra foram um assunto estudado do ponto de vista econômico, financeiro, em detalhe. Então, o Banco de Companhia recebia o seu pagamento em títulos e vendia esses títulos para os compradores da terra que, por sua vez, iam adquirir terras com desconto de 10%. E, ao adquirir terras, eles pagavam para lá e o Banco de Companhia recebia o seu ao vender o título para o comprador de terras. Eu não sei se está claro para vocês a explicação. Bom, acontece que era o governador do Paraná na época, o Moisés Lupion. E tem uma fama que não era uma fama... Foi governador do Paraná. Foi governador do Paraná e era governador nessa época, foi quem aceitou esse esquema para uma obra grande do Paraná. Na época, uma das maiores obras de terraplanagem do Brasil. Qual era a fama dele? Ele tinha uma fama bastante complexa, bastante... eu não vou me aventurar a dizer se era verdade ou não porque é tal história. Eu não tenho uma prova, mas a fama era uma fama de ser um homem que não cuidava muito dos interesses públicos e mais dos seus interesses pessoais. Para quem é bom empreendedor, meia palavra basta. E nesse momento, ocorreu que ele, vendo o sucesso que tinha sido essa iniciativa de bairro e companhia para financiar uma grande obra pública no estado dele, ele resolveu editar o mesmo esquema para saneamento básico, não apenas para a capital, mas para várias cidades, além de Curitiba, várias cidades do Paraná. Depois do saneamento básico, apareceu para fazer um projeto hidrelétrico. então aquele mercado de compradores de título para construir a cidade de fé central do Paraná ficou invadido com vários outros títulos. Então, os títulos da central do Paraná passaram a ter uma pequena parcela desse mercado. Então, Bantos Jr. recebia os papéis, mas não tinha comprador. então, para tocar as obras, ele tinha que ir aos bancos para obter financiamento. E ficava com aqueles títulos. Então, a única solução que no momento ele estava empilhando os títulos, ele encontrou, foi ele comprar terras evolutas do Paraná, ter o desconto de 10%, desenvolver essas terras para o resultado da venda das terras se financiar e pagar a dívida do banco. Não sei se eu deixei o esquema claro para vocês. Bom, é evidente que, quando você vê um esquema desse tamanho, na época, muito dinheiro, um dos maiores contratos que tem no Brasil. capital de giro, como se diz, capital de movimento, ela some, evapora. Então, como ele tinha várias outras atividades e não tinha um controle financeiro global, o que aconteceu? Começou a faltar dinheiro em todo lugar e sobrar em alguns outros lugares. Então, estava uma situação, como ele disse, a minha firma, está em uma situação de pré-falência. E era verdade. mas ocorre que era muito mais em função da desorganização da estrutura de ser firma de um único dono do que de ter negócios que, por si, eram maus. Era uma situação extremamente complexa pelo tamanho da firma e pelo volume das dívidas. Era uma questão de gerenciamento. Era uma questão de autogerenciamento. Gerenciamento de uma situação que vinha com uma cultura muito antiga, desde 1902 ou 1903, de ser uma firma de um único dono. Então, isso é uma estrutura adequada ao crescimento que essa firma veio a ter. Agora, na época, isso era comum também... Era comum? Era comum com outros empresários no Brasil também, esse tipo de estrutura mais centralizada. É verdade. O que não era comum é ter uma firma do tamanho de banho de companhia que tivesse essa estrutura de negócio. Um negócio de uma firma de tamanho médio, pequeno, o esquema de um único dono pode funcionar muito bem. mas quando você entra com a diversidade, a complexidade e a abrangência da ação da firma, era impossível que um único dono pudesse ter o controle sobre todas essas atividades. Repara bem como eu falei. Ela tinha atividades separadas em todas as capitais do Brasil. Tinha uma filial em Nova York. Ela trabalhava com bancos brasileiros e bancos americanos. ela tinha financiamento para vários prazos e períodos e negócios diferentes. Então, era uma situação que hoje, hoje, nos dias de hoje, século XXI, ainda seria muito complexa. Vocês imaginem isso no século XX pelos anos de 1950, 60. Era uma situação realmente muito aflita que levou a esse estrangulamento financeiro, essencialmente, por falta de capital de giro apropriado para o tamanho das atividades. Agora, o senhor tinha bastante acesso já ao mercado financeiro na época? Quais alternativas que a empresa dispunha? Não, eu não tinha, eu pessoalmente não tinha acesso nenhum. o meu problema de banco era depositar para poder assinar cheque, não tinha conhecimento financeiro, experiência financeira nenhuma. Eu, como ele falei, eu vinha de uma família de classe médica, não só a família era de classe médica, portanto, de movimentação muito restrita, como eram de funcionários públicos. E você não se esqueça que a orientação da minha família baseou a assinação do meu avô, Egídio Martins, que era um positivista, portanto, era um homem que detestava os chamados plutocratas, que eram os ganhadores de dinheiro, os financistas, porque a visão de meu avô era uma visão socialista. Então, a minha experiência nessa era era zero, o menos um, o menos vários uns. Mas, apesar disso, o senhor foi designado para enfrentar o problema no Paraná. Mas, do seu ponto de vista é do engenheiro, porque o chefe das obras era o doutor, o professor doutor Humberto, era o professor da USP em Estradas. Tinha um longo e segundo o nome dele. O doutor Humberto era o chefe. Mas, ocorre que, quando eu fui ao Paraná, comecei a ver os problemas, eu constatei que o problema não era. Inclusive, eu tive a iniciativa de pôr os meus livros debaixo do braço, de estradas, da Politécnica do Rio, para ir para Curitiba e começar a ver os problemas da cidade do Paraná, que eram livros técnicos. O problema não era de engenharia, não era técnico. O problema era um problema eminentemente financeiro. É o que eu acabei de descrever, que o Lupion arrebentou com o mercado de títulos estaduais e o nosso financiamento, que era baseado num papel estadual, acabou perdendo totalmente a liquidez. o que obrigou o meu sogro, que já não tinha liquidez, entrar no negócio onde precisava investir mais, que era a colonização do Paraná, para, através de venda de pequenas fazendas e lotes em cidades, que se distinguiu dos lotes de fazendas pelo nome de data. Data era o lote urbano. Então, a venda disso que era a prazo para buscar capital que justificasse os despêndios da estrada que era o central Paraná, que era uma das grandes obras na época, eu estou falando 1900, a década de 50, 60, foi a maior flota de catepila na América do Sul, é o sul do Rio Grande. Então, era a maior obra de engenharia de estradas que tinha na América Latina. E essa estratégia da Byton deu certo? A estratégia da Byton ainda não tinha. Digo, de comprar as terras devolutas e fazer a revenda. Não é que ela deu certo, ela não acudia às necessidades dos despêndios na construção da estrada. Não havia fornecimento suficiente de dinheiro na venda de terras para cobrir as despesas com a construção da estrada. Então, aumentou o endividamento da firma. Então, criou um bolo de neve, mas, ao contrário, é que o seu descascar-ceboa. Em vez de aumentar, começou a diminuir. Que era mais um negócio, não é? Era mais um negócio de organização. mais um investimento de retorno de longo prazo. De médio para longo prazo. Então, para poder montar esses vários problemas, foi um trabalho muito complicado, mas difícil. Mas, quando eu fui para o Paraná, voltando, cheguei lá com a maior visão de engenheiro, eu não demorei muito tempo para perceber que o problema não era de engenharia. O problema era o problema financeiro, por excelência. Então, o que você precisava era saber como que o governo do Estado iria poder nos pagar. Então, nós conseguimos, no fim, quando isso se localizou, eu praticamente me mudei para Curitiba. Eu passava muito tempo para Curitiba. E acabei entendendo bem como é que funcionava aquela sociedade paranaense e que existia uma diferença enorme entre o que se chamava o Paraná do Sul e o Paraná do Norte. O Paraná do Norte era paulista e o Paraná do Sul era o paranaense, que não gostava do Paraná do Norte. Era aquele filme... eram famílias tradicionais do Paraná, muitos com origem, inclusive, da colonização polaca, que eu li no Paraná, alemã, e que não tinham a visão do paulista que tinha, através da antiga companhia de terra do Paraná, dos inglês, colonizado o Norte. e a estrada de ferro do Norte do Paraná era justamente a primeira ligação ferroviária entre o Sul e o Norte. O Sul estava estagnado e o Norte estava explodindo em desenvolvimento. Inclusive, esse é um bom prato para quem quiser fazer um estudo sociológico dessa época, que é maravilhoso você sentir a movimentação das forças urbanas e de ir para o interior que ocorreram no Paraná nessa época. Bom, daí então, constatado isso, eu comecei a trabalhar justamente em uma estrutura financeira que eu não tinha experiência, mas comecei a adquirir a experiência. Comecei a ter que, como se diz, me virar. Então, no fim, conseguimos do governo o seguinte, ele pagava metade em títulos e metade em dinheiro. Então, foi um avanço enorme. Mas, para receber metade em dinheiro, ele não tinha dinheiro. O tesouro do Estado estava falido. Então, batia lá, dizia, não, não temos dinheiro. Então, aí, eu comecei a perceber que esse dinheiro que tinha era dividido na base de uma pressão política enorme. Eram vários os empreiteiros que eu estava no Paraná em várias obras. O senhor tinha acesso direto ao secretário da Fazenda? Eu tinha acesso direto ao secretário da Fazenda. Estadual do Paraná. Como eu tinha acesso direto, naquela época era muito forte, o Tribunal de Contas do Estado, que aprovava nossas modificações, aprovava os pagamentos. então era um tribunal que influía muito no dia a dia da secretaria da Fazenda. Então, o que eu fui obrigado a fazer? Eu botei nos grandes centros coletores e impostos em todo o Paraná observadores meus, da firma, para saber quanto eu tinha entrado de dinheiro. E como esse dinheiro, quando tinha sido enviado para Curitiba, quando não tinha sido enviado para Curitiba, então foi uma espécie de um SNI das Finanças do Estado, para mim, quando eu cheguei para o secretário, disse assim, não tem dinheiro, eu disse, eu sou secretário, a sua coletoria de Londrina recebeu tanto no dia tal, a sua coletoria de Baringá recebeu tanto, a sua coletoria de Ponta Gros recebeu tanto, a sua coletoria de Paraná. Então, chegar aqui, o senhor deve ter mais ou menos isso. Então, eu passei a ter que discutir com o secretário com elementos concretos do Estado. Aí o secretário dizia, bom, eu não estou informado disso, eu vou saber, só volte aqui amanhã. E no dia seguinte eu voltava, você realmente chegou isso agora, chegou o meu conhecimento, eu vou ensinar tanto para pagar o senhor. E com isso aqui nós começamos a, como se diz, a sobreviver. Era um esforço brutal, como é que esses funcionários da empresa conseguiam essas informações? Não entendi, desculpe. Como é que os funcionários da empresa conseguiam essas informações? Eu diria até nessa ocasião uns 5 mil peões na frente de trabalho. Eu diria que 90% eram nordestinos. Isso estava em Ponta Grossa em Apocalipse, em Apocalipse, A Estrada estava sendo atacada dos dois lados. A média de atraso era 3 meses. E quando eu recebia alguma coisa... De atraso do salário dos funcionários... Que baita companhia atrasava para esses peões. E nós começamos aquilo que é horrível toda hora, que chama-se justamente você começar a canibalizar o equipamento. O canibalizar o equipamento significa que você não tem peças subsolentes. Então, você tira de um trator uma peça e põe no outro para que aquele outro funcione. Então, esse trator passa a ser canibalizado. O canibal, no caso, era o próprio engenheiro da obra que tirava um pedaço do trator para botar no outro para que um trator pudesse funcionar. porque as fornecedoras daqui em São Paulo, a grande empresa que representava a canina da empresa era a Lyon. E no Paraná chamava Paraná Equipamentos. O nosso limite de crédito já estava estourado. Eu também tinha que procurar essas empresas para aumentar o limite de crédito da empresa e manter um contato onde eu pudesse começar a receber peças sobre os salentes. Porque qualquer obra que tenha intensidade que essa tinha requer uma troca permanente de peças no equipamento. Então, vocês podem ver um pouquinho a complexidade global e as frentes que você tinha que enfrentar. E eu estava fazendo isso no esforço pessoal. Ainda não tinha uma estrutura que permitisse que isso fosse feito, independente do esforço de um. Então, isso também estava evidente para mim, mas o que acontece é que não tinha. então eu comecei a ter que pensar em como armar essa estrutura. Então, pouco a pouco eu fui me retirando dessa frente, botando pessoas para me substituir nas várias etapas que tinham nessa frente e criei uma coisa que se chamava Central Financeira de Bairro de Companhia. Então, eu fiquei permanentemente em São Paulo e pela Central Financeira comecei a controlar essas várias ações, não apenas nessas obras da cidade central do Paraná, mas, por exemplo, umas vezes eu estava aqui angustiado para receber o dinheiro porque, aliás, o comportamento desses peões na frente da obra foi maravilhoso. Eu jogava com extrema franqueza, de certa forma a minha característica. Eu chegava e dizia eu tenho tanto, eu preciso dar isso para quem está mais necessitado. Então, eu vou fazer uma reunião pública com eles todos e pule tudo em cima da mesa e no lugar você se manifesta. Aí um levantava assim, olha, doutor Paulo, eu não preciso, eu vou precisar o mês que vem. O outro disse, eu preciso, porque a minha família está precisando de tanto que houve isso, a minha mãe ficou doente, blá, blá, blá. Então, eu tomava nota, os auxiliares meus tomavam nota e, no fim, aquele pacote era distribuído para os que necessitavam mais e tomavam nota dos que iam precisar para o mês seguinte. Quer dizer, era um esforço pessoal, individual, difícil de transmitir o que aquilo requeria de uma ação do administrador, que no caso era eu. Já na central financeira, eu comecei a dar essa estrutura. Eu já comecei a constatar, enquanto a gente estava correndo, o banco aqui, e o nosso cash flow, na realidade, isso é até muito bom que fique registrado para a história, porque muita gente vai pensar que isso não é verdade. Isso é verdade e se tiver vários aí, os poucos que estão vivos hoje poderão atestar a veracidade do que eu estou dizendo. O nosso cash flow naquela ocasião era o cash flow dos títulos em cartório. Quando o cartório o tal tem a tanta, esse tanto era composto de títulos de 24 horas e de 48 horas. 48 horas era o prazo fatal. Então, você pagava primeiro o de 48, para depois pagar o de 24. Às vezes, estourava o de 24, 48. Tenho certeza que uma conversa com o dono do cartório para pedir mais 24 extras, e que ele dava meio assim, porque a lei não determinava isso. 48 era 48. A gente conseguia 72 horas. E aí ia. Houve épocas que tinha até uma filial de Maringá do Banco Nacional, do Magalhães Pinto. O gerente lá era Murilo Macedo, que, tempos depois, ia ser o meu presidente do Banco do Estado, quando eu fui governador, e o meu secretário da fazenda. o Murilo era gerentezinho novo. O Murilo era um homem de uma origem extremamente modesto. Ele é de Sete Lagoas, em Minas Gerais, começou a vida dele. Foi o primeiro sapato dele, devia ter 13 anos de idade, para ter lá ele vendia na rua, descalço, os doces que a mãe fazia, para poder arrecadar algum dinheiro para a família. Tinha que trabalhar. isso começou, diz ele, tinha uns seis anos de idade, e foi comprar o seu primeiro sapato com 12 anos. Então, era um cara que tinha vencido na vida e acabou gerente do Banco Nacional em Maringá. Então, ele tinha uma comunicação humana extraordinária. É um homem que tinha sofrido, o sofrimento de um grande mestre. Tomar nota dessa frase. Vocês sabem que o... Então, o que eu fazia? Eu dava um cheque meu, pessoal, para o Murilo, em Maringá, e ele me dava o dinheiro. Mas o cheque era compensado para vir para São Paulo. Então, ele atrasava em pegar o chefe da compensação em Maringá, eu pegava o avião, vinha para São Paulo, botava o dinheiro da firma para pagar a tita de cartório e o cheque ia chegar para ser compensado em São Paulo quatro, cinco dias depois. Então, eram quatro, cinco dias que tínhamos ganho de tempo para saldar as obrigações que estavam em cartório. Quer dizer, o senhor teve que montar uma rede de informações tanto com relação aos recebimentos da empresa como um contato muito bom com a rede cartorial. Quando você luta pela sobrevivência, aí que você entende-se. Vale tudo. Essa experiência no Paraná durou quanto tempo? Olha, eu levei nessa brincadeira uns 15 anos. e só no fim, depois dessa central financeira, eu já estava formado, já estava casado, o Dr. Barco me fez, então, gerente-geral como ele. Então, eu tinha os mesmos poderes dele. Lá diga-se para trás, ele nunca deixou de me apoiar em tudo. ele realmente, disse a ponto, até me dava uma responsabilidade maior ainda, porque eu senti o sofrimento dele e, no fim, o que valia era a garantia dele, o pessoal dele. Eu não tinha nada para perder. Ele tinha tudo para perder. Mas eu não tinha que resolver os problemas. E também, diga-se para trás, no fim, os gerentes antigos da firma foram se afastando, porque eram já homens superados, que não tinham mais conseguido lidar com a situação que tinha se formado. Eu sei que, quando eu fui para a gerência geral, a gente tinha que trabalhar o de ontem, o de hoje, o de amanhã e o lá na frente, que eram os vencimentos dos grandes bancos. a companhia começou a ter um financiamento grande do Banco do Estado de São Paulo. Depois, ela começou a trabalhar porque esgotou aqui no Banco do Brasil, no Rio. Ela não era no Rio, era filial do Banco do Brasil na rua 1º de Março, aqui em São Paulo mesmo, na capital. Mas a diretoria que mandava era a quarta diretoria da quarta zona do Banco do Brasil tinha sede na rua 1º de Março do Rio de Janeiro. Bom, também era uma parada de discutir com esses diretores para ver os vencimentos. Eles tinham que pagar uma parcela e renovar a outra parcela. Enfim, eu acho que estou dando uma ideia bastante clara da complexidade que se tornou o problema. enquanto isso, nós começamos a ter que desenvolver muito a central do Paraná. Aí apareceu um outro genro do autobático, José Augusto MacDonald, Lady Castro, que era muito meu amigo, que passou então aquele papel que eu exercia no início da colonização no norte do Paraná. O começo ali foi meu. A primeira vez que eu fui para o Paraná eu fui para presidente Epitácio, peguei um barco e fui descer lá em Sete Esquedas. E Sete Esquedas tinha um rio que chamava-se o que é o nome do rio agora? Era um rio maravilhoso que era o tributário do Paraná logo acima de Sete Esquedas e se criou um porto de entrada nas terras porque não podíamos entrar pelo Maringá porque não tinha estrada ligando o Maringá à divisa das nossas terras. Não tinha. Então, eu ia entrar pelo rio quando desci os insetos de Sete Esquedas subia-se o rio de Canoa e tinha um portozinho lá que se amasse Porto Baito. Ao lado de uma grande lagoa fluvial também se habilitar de lagoa Porto Baito. E aí, então, eu tinha que ir para o Paraguai. Uma coisa inacreditável é que você em Sete Casas atravessava para o Paraná por cima das rochas e das pinguelas que tinha. Quando a distância era muito grande se construíram umas pinguelas penses e que você passava então de uma pedra para outra pedra atravessava a pinguela e chegava do lado do Paraná do lado do Paraguai. E do lado do Paraguai o que tinha era índio Paraguai. Tupi-Gurani. O senhor ia para o Paraguai a negócios? O quê? A negócios. Não, o ia para o Paraguai contratar mão de obra. para começar a abrir uma picada do Rio Paraná em direção ao Maringá que era mais ou menos uns 300, 400 quilômetros. E aí então fomos descendo quando chegamos na divisa se criou a primeira cidadezinha nossa que se chamou eu dei o nome a cidade era Chambrê porque tinha um riozinho pequeno um córrego chamado Chambrê então ficou o nome de Chambrê. Essa cidade eu desenhei nas coxas quando eu digo nas coxas é nas coxas mesmo papel aqui escrevendo, desenhando marcando aqui a entrada aqui é isso aqui é o bairro comercial aqui é o bairro residencial depois então vinha para o escritório de engenharia de nós em São Paulo aquilo então era transformado em uma planta efetiva aí você dava a entrada no registro de terra do Paraná para constituir então uma cidade apta a vender data data era os lotes urbanos e começamos então a fazer também o loteamento em volta para acender os lotes de fazendas eram fazendas de 50, 100, 150 no máximo 200 e essa autorização para estabelecer essa colonização era da secretaria da fazenda também não a companhia era uma secretaria de terras devolutas do estado do Paraná era que controlava uma secretaria própria para esse tema no estado do Paraná bom e aí o seu o outro gerro do doutor Baiton assumiu essas funções ele assumiu isso praticamente se mudou para o Paraná levou avante tudo isso e o senhor já gerente geral o que? o senhor já gerente geral eu já gerente geral na Baiton se defrontando com outros desafios exatamente foi aí que eu comecei então já uma organicidade porque havia momentos como eu estava dizendo que você tinha título em cartório eu tinha que pedir mais 24 horas do que era uma exceção e a filial de Porto Alegre tinha o triplo do dinheiro que eu precisava pagar aquele título mas eu não tinha comunicado na São Paulo que o dinheiro estava em caixa a mesma coisa em Belém do Pará que nós tínhamos um serviço todo de água e esgoto em Belém do Pará a mesma coisa foi a filial de Recife e muitas vezes até na filial da Nova York porque nós representávamos equipamentos e máquinas americanas que tínhamos comissão então você vendia para o equipamento e órgão com uma refrigeração tinha uma comissão de 10% então vendia X milhões de dólares então depositava 200 milhões 200 mil dólares a nossa conta é na Maraca São Paulo não está nós a vendo que tinha 200 mil dólares quer dizer para enfrentar esse problema o senhor implantou uma nova estrutura de organização que eu chamei de central financeira que passou então até a palavra final no conhecimento e no destino de todos esses recursos só uma pessoa podia decidir sobre esses recursos que era eu na central financeira quer dizer essas filiais tinham que imediatamente já informar essa central e a administração passou a ser completamente centralizada exatamente mas aí novamente eu já conheci o problema começou a ficar centralizada em mim aí logo eu passei a descentralizar por setores então a engenharia tinha um limite de poder utilizar de tanto a parte de IPB que era a parte industrial tinha um limite de tanto a colonização ficava contando da entrada que davam o pagamento da terra e o resto tinha que vir para São Paulo então começou a se adaptar ali para não cometer o mesmo erro que vinha de trás uma centralização demasiada na mão de uma única pessoa não dá não dá